Meus amigos e minhas amigas, sou Farid Abrão, ex-deputado estadual por quatro mandatos, ex-prefeito de Nilópolis com dois mandatos consecutivos, oito anos, estou presidente da Beija-Flor há 18 anos. Quero com muito respeito pedir o seu voto para meu filho Ricardo Abrão, candidato a deputado estadual, porque durante os oito anos na Prefeitura Municipal de Nilópolis, tivemos um trabalho digno em todos os segmentos da administração pública, Ricardo Abrão se fez presente como chefe de gabinete, se fez presente como deputado estadual e manteve esse ritmo de trabalho por muitos e muitos anos. Por isso, tenho convicção de que o Ricardo está imbuído da responsabilidade de ser deputado estadual novamente. Porque conheço como homem, conheço como criança e vale a pena aqui relatar um fato que quantas vezes, várias vezes, ao sair da minha casa de terno para ir para a Assembleia Legislativa, vi o olhar realmente voltado para a figura de pai, para a figura de homem público, para a figura daqueles que buscam, sem dúvida alguma, a conotação da responsabilidade e da fidelidade junto com o povo. Ricardo Balbuciava, ainda serei um homem público. Isso por várias vezes presenciei. E não tenha dúvida de que hoje, Ricardo, tem uma missão a cumprir. A missão que já vem de família, da família Abrão Davi, da família Cecim Davi, da missão de cumprir, da missão de respeitar, da missão de fazer realizar principalmente os anseios do povo que precisa, do povo carente. Peço como pai, peço como cidadão, peço como homem público, porque conheço o seu interior, conheço o seu caráter, conheço a vontade e determinação que tem para trabalhar como deputado estadual. Porque confio no homem que é meu filho, Ricardo Abrão, um homem de palavra. Ricardo Abrão, candidato a deputado estadual 12198. Muito obrigado. E que Deus continue nos guiando rumo à vitória. A vitória do bem, a vitória do amor e a vitória do respeito pelo cidadão. Olha o Ricardo Abrão aí, gente! 12198. Ricardo, Ricardo, Ricardo Abrão 12198, vote nele meu povão 12198, é Ricardo Abrão 12198, é a confirmação Ricardo, Ricardo, Ricardo Abrão 12198, vote nele meu povão É PDT, nunca deixou de batalhar De mãos dadas com o povo, olha ele aí de novo Com Anísio, Farid e Simão O povo chega junto numa corrente de união Dignidade, um homem de palavra e moral Esse é o nosso deputado estadual Trabalhando pra mostrar o seu valor Ricardo, 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 Ricardo Abrão 12198, vote nele meu povão 12198, é Ricardo Abrão 12198, é a confirmação Ricardo, Ricardo, Ricardo Abrão 12198, vote nele meu povão 12198, é Ricardo Abrão 12198, é a confirmação Alonilópolis Ricardo, Ricardo Abrão 12198, é a confirmação До